Oi, como vai você? Brincadeira galera. Bom, hoje é um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês meu regalo, tá? Regalo que eu me baseei praticamente em temas pro Windows XP e Windows 7. Botei poucos wallpapers, botei alguns cursores e alguns ícones, certo? Então é isso aí, espero que vocês gostem do regalo, tá? Mas no final do vídeo eu estarei deixando um aviso pra vocês. Bom, vocês podem ver que meu canal está aqui, chegou a 400 inscritos esses dias, eu não me lembro qual dia que foi. Aqui ó, 406 inscritos agora neste momento. 143 amigos e me inscrevi em 31 canais, beleza? Bom, ultimamente eu estou tendo pouco tempo pra fazer as videoaulas, certo? Então, também não estou tendo quase nenhuma ideia pra fazer videoaula. Se vocês quiserem que eu faça alguma videoaula que vocês quiserem, é só deixar um comentário aqui no meu canal, pedindo o que vocês quiserem. No caso, se eu for fazer, eu vou deixar um comentário no canal de vocês, dizendo, eu vou fazer tal videoaula, aí eu estarei fazendo, certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês aí gostem dos meus vídeos. Bom, o link do download do regalo vai estar na descrição, certo? Bom, regalo 400 inscritos. Vocês vão abrir. No caso, vai abrir o instalador aqui, normal. Vai estar escrito aqui ó, obrigado a todos meus inscritos. Agradeço muito a todos. Podem pedir videoaulas no meu canal e também na comunidade Mundo Virtual. Obrigado a 400 inscritos. Aqui vocês vão procurar o local e vão instalar. Bom, está quase terminando aqui de extrair a instalação. Tá? Vamos esperar. Bom, terminou de instalar, vocês podem ver que vai ter alguns arquivos na sua área de trabalho, onde você instalou. Bom, aqui eu botei temas do Windows 7, vai ter os da NET, que são os temas deles, dele. Aqui vai ter vários temas, tá? No total, vai ter 32 temas para o Windows 7. Não vou mostrar porque eu não tenho o Windows 7, é claro. Aqui vai ter os cursores, que eu botei 3, 3 packs. Aqui vai ter o Aero 9 Color, que são os cursores do Windows 7 e Windows Vista, só que com aquela bolinha colorida, diferente. Alguns vem com o instalador. NB Cursor, que é esses transparentes. Aqui vai ter uma prévia. Bem bonito. Shine Cursors, e esses daqui. Tá? Temas para XP. Temas Black. Botei aqui, botei aqui os temas que eu gosto mais para o Windows XP, no caso são 51, tá? 51 temas para o XP. Eu não vou mostrar tudo, porque ocupa muito tempo. Aqui vai ter alguns wallpapers. Eu botei só apenas 10 wallpapers, vou estar mostrando para vocês. Aqui. Botei bastante wallpapers de paisagem. Pronto. Esses wallpapers aí, certo? Também botei alguns ícones. Ícones gold, que são esses que eu estou utilizando na dock, do Rocket dock, certo? São muito bonitos esses ícones, tá? Espero que vocês gostem. Eu gostei. Bom. Desculpem pelo barulho que deu agora, que foi minha cachorra. Ela é um pouco retardada, mas... Tudo bem. Bom, esse é o regalo. Aqui vai ter um atalho para a comunidade Mundo Virtual. É só vocês clicarem, já vai abrir aqui. Participem em Mundo Virtual, o nome. Beleza? Visitem o site... www.mvgamesbr.com E é isso. E até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.